Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará decidido a enfrentar os aspectos que vão irritá-lo e é hora de lidar com eles. Faça isso por etapas. Sua moral está melhorando e você vai se beneficiar de muitas ideias otimistas e dinâmicas. No entanto, seu corpo precisa de mais cuidados. Humor, não apresse nada que fizer hoje. Você ainda precisa ser capaz de se isolar emocionalmente antes de tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Amor, você vai ter que superar uma oposição antes de afugentar certos mal entendidos. Você vai esclarecer as coisas na direção certa, especialmente quando estiver mais calmo. Dinheiro, falta uma informação necessária para terminar um projeto ou um arquivo. Amanhã é outro dia e ele será melhor. Trabalho, você vai resolver um problema que estava impedindo a sua motivação no trabalho. Não fuja dos problemas. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã. Tchau.